A Associação Comunitária da Chá de Eugênio Lima é uma recente organização que deu os seus primeiros passos em 2015, oficializando as suas funções em 2019, em resposta aos intensos pedidos da comunidade. Ricardina Cimeiro, presidente e uma das fundadoras dessa associação, afirma que desde então a organização não parou, direcionando os seus afazeres em prol da comunidade, a fim de melhorar a imagem prejurativa tira no bairro, mostrando sobretudo as suas potencialidades. O único nosso objetivo é mudar aquele, e falar que está a falar de Eugênio Lima como única zona mais problemática, como talvez aconteça algo na outra zona, mas sempre está a falar melhor hoje em dia, mas que nem ali que aconteça, mas sempre está a falar ali uma forma que, infelizmente, nada bom que não tem, mas é aquela que não recaba com ele, para morrer sempre, está de obedecer sempre o lado negativo, mas ali tem uma potencialidade, desde de esporte, desde de música, cultura. A associação, conforme o avanço responsável, tem desenvolvido inúmeros projetos para as pessoas da zona, independentemente da faixa etária, fazendo com que todos os membros se sintam acolhidos e representados, e um deles é o projeto Nós Mais Grande. Que é um projeto de nós idosos, que trabalham tanto para refeições quentes, e também não está a fazer auxílio na casa de nós idosos, alguns morrem sozinhos, e depois tem assistência médica, de primeiros cuidados, nós também não está a levar para o hospital, para fazer algumas consultas, não tem passeios e também algumas animações que não está a fazer com nós idosos, dentro daquele projeto nós mais grande. Apesar, até março, não tem o objetivo ainda de abrir uma casa com ele, então o objetivo daquele caso da KL que não se pretende abrir até março, está a bater enfermaria, que é para alguns cuidados e base de saúde que não está a bater, para a pessoa que vai de zona para fazer tudo que é lá, e na zona de quarto maior de capital e praia, então não tem que ter algumas infraestruturas que estão ajudando também para o desenvolvimento. Os planos dessa associação são avultuosos. Para os próximos tempos, conforme a Ricardina Cimedo, a associação almeja adquirir um terreno e edificar sua sede, que receberá não só pessoas da comunidade de Eugênio Lima, mas também dos bairros vizinhos. infelizmente ainda não tem terreno, é uma coisa que não sai na luta, nunca desiste, nunca desiste, e que não sai na luta para nós não conseguir aquele terreno, é antigo chafariz de rio, onde tapanha aquele outro terreno, que antes era campo, e que também serve só para a nossa comunidade de Eugênio Lima, mas são zonas vizinhas que tem um centro comunitário, um espaço de formação, estava tendência de espaço para balcão único, que pude fazer o pagamento de faturas e mais serviços, estava a ter uma cozinha grande e industrial, estava a ter uma formação na área de cozinha. É de referir que a Associação Comunitária de Aixar de Eugênio Lima foi recentemente condecorada com a premiação Garantia Comunidade pelo exímio trabalho desempenhado durante o ano transato, a favor dos idosos do bairro, com o projeto Nós Mais Grande. Associação Comunitária